Fala aí, pessoal. Como é que tá? Tudo em ordem? Olha só, nesse vídeo, direto ao ponto aqui, complementando outro vídeo que eu fiz falando sobre algumas coisas da Colômbia. Gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas que eu aprendi na Colômbia, que eu tentei usar em outros países que falam espanhol e as pessoas olharam para mim, tipo... A primeira da lista é falar... Yo te caigo. Se você diz, ahorita te caigo. Como que me caes? Ou seja, ahorita voy para allá. Ahorita llego, ahorita voy. Seguindo, quadramos algo. Vamos a quadrar algo para ser esta semana. Quadrar? Quadrar? Como assim? Como assim? Mas que eu já me ouço. Como assim? Você não disse o que vai ficar aqui com nós toda a noite? Em português, se usa da mesma forma. Como assim? Como assim? Ou seja, que? Como? Você falou tal coisa e agora está falando outra coisa? Como assim? Complementando, como assim? Como assim? Tem também o outro, né? E isso? Não, aí tem que fazer a cara, né? E isso? E isso? E... Que? Assim? E isso? E isso? E isso? Ou seja, seria como por quê? Em outros países, é de outra forma, né? Falar de outra forma. Então cada país tem a sua maneira de falar. Eu gosto muito de falar como fala aqui na Colômbia, também por questão de costume. É interessante você chegar em outros lugares seguro do seu espanhol e falar tudo como se as pessoas fossem entender. E quando não entendem, você... Como assim? Você não sabe o que eu estou falando? Na Colômbia todo mundo fala assim. Mas a Colômbia não é o mundo, né? E principalmente quando a gente está falando de idiomas, tem uma mudança muito, mas muito drástica. Até mesmo dentro do país. Então vamos seguindo aqui com a lista. Eu aprendi essa, depois de escutar muitas vezes, quando eu já estou com alguém em algum lugar e essa pessoa... Tipo, já falei com essa pessoa, já cumprimentei. E essa pessoa passa por mim, tipo, na sala, na cozinha e fala... Então, em que vamos? Que onde? Que onde é essa Argentina? Ah, tudo bem, parceiro. Por aqui, vendo uns vídeos aqui, relaxado. Ou seja, seria mais como o... E aí? A gente no Brasil, nós no Brasil. E aí? E aí, cara? E aí? E aí? Tipo, what's up? Oye, como te foi por allá? Estuviste ayer na casa de fulanita, não? Sim, sim, super chévere, super bacano. Chévere, bacano. Tem lugares que as pessoas vão entender o chévere porque já teve a oportunidade de falar com alguém que é da Colômbia ou de outro país que usa o chévere também. E o bacano, que em português seria bacana. Não existe bacano em português, só existe feminino. Bacana pra tudo, ok? Um carro bacana, uma casa bacana. Cheguei na Argentina, é claro, né? Com o meu espanhol colombiano aqui. Vou lá chegando e falo... Que más? Que más? E as pessoas tipo... Que más? Que más? Que más que? Que más que? Ou seja, que quieres? Que más? Mas aqui na Colômbia tem total sentido você falar que más. É como que más? Como o que é que você conta de novo? O que é que está pegando? O que é que tem de novo? E aquela velha mania de o quê no final das coisas, né? Tipo, vim ao quê? Si é o quê? Vamos ao quê? Uh, esta é a clássica. Impressionante. Acabo de conhecer uma pessoa, pergunta de onde é que eu sou. Sou do Brasil. Ah, está conhecendo a Colômbia? Não, não. Eu moro aqui. Ah, e muito amanhado. E muito amanhado. Amanhado seria tipo muito apegado com o país. Seria tipo que você gosta muito de algo. Você se apaixonou por algo. Está muito amanhado, apegado. Segundo informações, parece que só se usa aqui em Antioquia. Não sei se falam em outros lugares da Colômbia. Mas esse amanhado é muito comum. Ou também você vai ter la gente conchula. Que se passa, são passados, parece que a gente está conchula. Como se lê o curre a ser uma vaina como essa? Cara de pau, ok? Uma pessoa descarada. Uma pessoa que não tem noção das coisas. Você é muito cara de pau. Uma pessoa folgada. Conchulo não funcionou em outros países. Eu cheguei falando conchulo. E as pessoas tipo, conchulo. E mais na Argentina. Mecatear. Comprar mecato. Ou seja, são besteiras. Comprar besteiras no supermercado. Chips, aquela batatinha frita. Biscoito, refrigerante. Tudo que é de comida para lanche é mecato. Aqui na Colômbia o pessoal come muito mecato para tudo. Vai se reunir com os amigos. Eu compro mecato, alguma coisa aí e tal. Então junta aquilo dali e é o nome mecato. E mecatear seria comprar mecato. Já fiz comentário dessa outra, que é o cancelar. Porque aqui na Colômbia é cancelar algo. É pagar algo. Você paga alguma coisa. Vengo a cancelar la multa. Pois vengo a pagar la multa. Sendo que em português, isso aí tem uma conotação mais de anular a multa. Não de pagar a multa. Eu vim cancelar minha multa aqui. Eu vim cancelar minha assinatura. Na Colômbia é válido para os dois. Tanto para pagar, como para cancelar a assinatura da TV, da internet, do que seja. Outra, me regalas um kilo de pollo, porfa. Ou me regalas uma pizza e chocolate. Me regalas pode ser algo grátis. Me regalas um bacito com água. Pode ser grátis, mas também pago. A maioria das vezes que as pessoas falam me regala, me regala, me regala é para fazer um pedido de algo. No restaurante você vai ver muitas vezes. Me regala la lasagna con tal cosa. Me regala. Regalar algo para pessoas em outros países, que não seja a Colômbia, é dar algo de graça, grátis. Então, claro, você chega no local para fazer o pedido, você fala me regala tal cosa, mulher. Eu não vou regalar nada, viu? E se você quiser comprar, a gente vende. Mas dar de presente, não, né? Eu não vou regalar nada, não. Ui, que chicharrón que toca resolver a hora. Uff, manata. Chicharrón, que é um problemão, né? Não funcionou comigo também em outros países. Então, cada país tem sua maneira de se referir a um problema. Tengo um problema para resolver. Tengo um, um, ay, que lombo. Eu falo da Argentina porque eu morei um tempo na Argentina e já voltei algumas vezes na Argentina e conheço muitas pessoas da Argentina. Então, tem algumas diferenças aí, mas que no final das contas, todo mundo se entende, né? Mas é engraçado ver todas essas mudanças. E a outra, que pena, que pena, que pena, que pena, que pena para tudo, que pena. Que pena, que horas são, por favor? Oye, que pena, me poderia dizer em onde queda tal coisa? Seria tipo um desculpa, licença, desculpa incomodar. Em português, o que pena seria tipo, que lástima. Em outros países que falam em espanhol, a mesma coisa. Ah, isso não é pena, que passou tal coisa. Isso não é pena, oi, que pena. São algumas palavras que eu aprendi na Colômbia, como brasileiro, que eu tentei usar em outros países, mas não funcionou, ok? Teve aí um desentendimento. Mas no final das contas, todo mundo se identifica aí. A boa atitude continua sendo o elemento mais importante para você se comunicar bem com as pessoas, né? Então mesmo que você use uma palavra que tenha outro significado no país, se você tiver uma boa atitude, as pessoas vão se dar conta que eu acho que você queria dizer outra coisa, né? Essas que eu mencionei para vocês são as que não funcionaram para mim em outros países, beleza? Então um grande abraço e a gente se vê. Não esqueça de deixar o seu comentário, deixar o like e não esqueça de recomendar esse vídeo para outras pessoas para que todo mundo possa aprender essas diferenças entre o espanhol de tal país, de outro país, de outro país, beleza? Grande abraço, valeu! Tchau!